Tô indo embora Obrigado Olímpia, valeu gente, um beijo no coração de cada um de vocês A gente tá indo embora, mas leva vocês dentro do nosso coração Um beijo carinhoso pra cada um de vocês Vocês, vocês fazem parte da nossa carreira Levamos essa noite, todos vocês no nosso coração Fiquem com Deus, um beijo no coração de cada um Tchau Olímpia, tchau São Paulo, valeu Obrigado Uma noite maravilhosa Estamos vindo à toa Chique no último Beijo no coração Tchau Olímpia, valeu, valeu Obrigado Mais uma vez a gente diz juntos Vocês são Chique no último Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Oh, moça